Música Com a operação açaí concluída, a equipe da UFSM está de volta. E essa experiência no Projeto Rondon foi um desafio para os participantes, né? E exigiu um esforço constante deles. Professor Bira, o que você sentiu da comunidade de Marapanim com relação ao trabalho de vocês? Eles se sentiram seguros? A turma aqui estava preparada para o trabalho lá? Na verdade, cada operação é uma experiência diferenciada. Nós experimentamos uma situação completamente diferente do que normalmente a gente vinha encarando, né? Porque desenvolvemos um trabalho diferenciado mesmo das outras equipes um desprendimento muito grande de cada acadêmico para fazer um corpo a corpo nas pessoas que nos interessavam com o nosso público-alvo. Eu acho que nós conseguimos atingir os objetivos, nem tanto com números na parte quantitativa, mas em termos de qualidade e da própria receptividade da comunidade. Isso a gente captou essa impressão no final, no encerramento, e quando recebemos manifestações de reconhecimento, de agradecimento, que continuam até hoje, né? Nas redes sociais, as pessoas manifestando seguramente a boa impressão que tiveram do desempenho da equipe lá em Marapanim. E esse jogo de cintura que tu comentou, né? Que o pessoal aqui teve que ter lá. Como é que tu acha que eles conseguiram lidar com essas dificuldades? Tu acha que eles voltaram mais preparados aí para o mundão que espera eles? É, isso é muito importante, né? Essa experiência que eles enfrentaram, com certeza vai conceder uma firmeza, né? Uma realização pessoal que vai influir na sua vida profissional logo ali. No momento em que a gente fala com cada um deles, a manifestação de impressão e de resultado é bem diferente. Tem uns que estão maravilhados, mudam inclusive o olhar, né? O ponto de vista até de expectativa de mercado de trabalho. Isso aí é uma coisa que a gente constatou nas conversas, ainda lá, de alguns que manifestavam o que vão querer pela frente agora. E não só uma visão acadêmica como é próprio do jovem ter aqui dentro da universidade. Eu acho que o projeto Rondon propicia isso, né? A Universidade Federal de Santa Maria se empenha tanto em dar essa oportunidade e vê que o resultado é positivo e é de muito crescimento no sentido em que cada universitário vem com outra visão, com um amadurecimento considerável, né? Como o próprio lema do projeto Rondon, né? Que fala em lição de vida, que a gente sempre afirma, né? É uma experiência de vida, é uma lição de vida, não só de cidadania, né? Mas também na sua formação pessoal e profissional também. Com certeza, professor. E esse... Tu poderia nos dar um panorama, assim, das atividades, um panorama geral das atividades que as diferentes áreas realizaram lá em Marapanim? Foi preciso modificar algumas coisas? Foi muito importante as reuniões que, né, precederam a viagem? Como é que foi esse panorama das atividades geral lá, do pessoal em Marapanim? A gente... Isso é interessante porque a gente sai com uma proposta de trabalho definida, né? E quando chega no trabalho de campo, a coisa às vezes muda bastante. Nós tivemos que rever muita coisa que estava planejada, adaptada ao momento da nossa chegada lá, porque é um período de férias, né? A cidade não era uma cidadezinha pequena, né? Era de porte médio até, né? Então, é difícil de mobilizar pessoas para o trabalho assim. Mas, no panorama geral, a gente conseguiu atingir os objetivos no sentido de poder desenvolver a maioria das propostas, né? Do projeto de cada área. E isso fez com que até nós, né? Eu e o professor Luiz Felipe repensássemos muito para os próximos trabalhos pela frente, né? Tanto de exigências quanto de preparação, não só dos alunos, mas a nossa mesmo, desde a visita da viagem precursora, em que a gente tem um panorama real do momento e passa para os alunos aqui. Mas, assim mesmo, quando a gente chega no local, a coisa é outra. A gente tem que, daí, reestruturar o que estava projetado dentro das limitações que o próprio ambiente oferece, mas ao alcance de cada acadêmico, nas suas áreas de atuação. O Felipe, que é acadêmico de gestão de cooperativas, ele participou lá em Marapanim do Eixo Trabalho. Felipe, como é que foram as tuas atividades lá com o pessoal de Marapanim? Bom, inicialmente, o meu objetivo principal era difundir o cooperativismo. Então, foram diversos cursos, como oficinas e palestras, seminários, direcionados para esse tema. Então, a aceitação foi muito interessante, porque era um tema que a comunidade não tinha muito acesso, né, então, a receptividade foi muito boa, né. Foram feitos, realizados, foram realizados trabalhos em comunidades distantes da sede do município, em que o tema foi trabalhado, né. Então, as pessoas puderam observar o que é o cooperativismo, né, quais são os ramos do cooperativismo, seus princípios e como organizar uma cooperativa. Então, a gente pode ter a certeza que, no futuro, poderão ser gerados muitos frutos, né, com esse trabalho. Foram trabalhados com agentes, né, então a gente sabe que são pessoas que vão disseminar esse conhecimento e vão tentar, de alguma forma, organizar e dar seguimento a todo esse material que a gente deixou lá, esse conhecimento, essas informações. Então, a Débora, ela participou do eixo da comunicação lá em Marapanim. Então, Débora, como é que foi essa oportunidade de trabalhar e construir conhecimento junto aos multiplicadores da cidade? Olha, a experiência foi realmente incrível, como a ideia era formar pessoas que realmente multiplicassem aquilo lá, a minha intenção era sempre construir conhecimento, como tu falaste junto. Então, as oficinas que a gente realizou e até o programa da rádio que a gente fez, também as próprias ações de divulgação lá dentro da cidade, tudo foi no sentido de se comunicar com a população, saber o que eles queriam, o que eles esperavam, realmente dialogar e buscar junto a eles construir um conhecimento que fosse melhor adaptado à realidade deles. Então, a ideia sempre foi dar o espaço para as pessoas falarem e também é interessante que durante a faculdade a gente não sente, às vezes, que está construindo conhecimento porque a gente está tão imerso dentro da universidade, dentro das disciplinas, ali dentro do jornalismo. a gente não sente que está construindo o conhecimento à medida que vai construindo. E numa experiência dessas que a gente precisa passar para os outros o que a gente sabe, é um momento em que tu começa a desconstruir aquilo que tu estudaste, que tu visste todos esses anos e começa, olha o que eu aprendi, olha o que eu sei, a gente tem que até adaptar a linguagem, porque a forma como a gente fala já não é a mesma de, não sei, três anos e meio atrás, que foi quando a gente entrou no curso, então eu tive esse desafio de adaptar um pouco o que a gente aprendeu. E também a questão de viver a realidade de Marapanim é muito interessante. Eu lembro que nos falaram no final do Projeto Rondon, falaram que a gente não só estava conhecendo e vivendo uma nova realidade, mas que a gente agora tinha a noção da realidade, que aquela era a realidade do Billy, era a realidade do seu Mário, a realidade da Dona Jane, a realidade daquelas pessoas que a gente conviveu diretamente lá, então se aproxima, é uma realidade que antes a gente conhece em dados, em ações mais longe, e agora é tão próxima da gente, então Marapanim vai estar sempre no nosso coração, se a gente ouvir falar do Pará, se a gente ouvir falar de Marapanim próximas vezes, é sempre com uma proximidade, com carinho que a gente vai lembrar. Então eu acho que é uma experiência ótima, assim, levou, acrescentou bastante em todos os sentidos a minha formação. E a gente está aqui com a Andressa também, né, que é acadêmica de tecnologia em alimentos e participou do eixo produção e tecnologia, é isso, né Andressa? Então pra ti o que foi mais marcante nessa experiência, o que agregou tanto na tua vida profissional como na tua vida pessoal essa experiência lá em Marapanim com o Projeto Rondon? Pra mim participar do Projeto Rondon foi uma lição de vida, aprendizado e serviu pro meu crescimento tanto quanto acadêmica e também como cidadã. Com o desenvolvimento das atividades do projeto eu pude perceber que existem outras áreas no mercado de trabalho e pra mim foi uma, eu pude visualizar uma abertura, um novo horizonte na minha área. Foi bem uma expectativa bem positiva. Há mais de 40 anos a UFSM participa das ações do Projeto Rondon e a cada ano os universitários que integram o projeto têm a oportunidade de transformar uma realidade e voltar diferentes dessa experiência. Legenda Adriana Zanotto